A CIDADE NO BRASIL Eu estou preso na gaiola, tantos anos a sofrer cá dentro É um inferno e mesmo assim eu nunca esqueço Que a vida foi um dia, foi mais feliz e cantadora Mas neste lugar isso acabou Se lembra-se de quem já foi, por mais que ainda é E muitas vezes recomece todo dia outra vez e com o tempo Vai compreender o que você vai ver Se sair da linha ao venta não irá ocorrer E o castigo é arbitrário e o pilar sanguinário Não se pode ser o X do problema Por quê? Por quê? Por quê? Você quer ser infeliz? Vá fazer edifício! O que é edifício? Educação física A especialidade da Treadsville E vocês quem são? Somos as chefes! Estamos aqui para vos levar à sala Então vamos começar a aprender? Vocês vão aprender, podem crer Boa! Eu já sei o alfabeto Tu não sabes o alfabeto até te ensinarmos o alfabeto No início todos acham Que sobreviver é bem Passe-o nessa escola para crescer Vocês têm muito o que aprender É tu! Não conseguem nem com esforço E eu posso garantir São as regras que mandam ser igual se te fugir Que imagina a injustiça É tortura que matá-la nunca Não dá para ele É que a vida é miserável E eu não posso fazer nada Mas se cuidarmos uns dos outros Talvez diminua a perda no final Não quero saber por quê Só tem de cumprir a risca Porque se espalou a pensar Sair da linha para não ter sorte Vai compreender O que vão ser? Vai ver se sair da linha B Vão irá ocorrer E o máximo é a vitória E o pior é sanguíneo Para o aviso não se deixem apanhar Porquê? 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 Não ouviste o que dissemos? Eu soube que alguns de vocês ainda não estão na sala Corrijam isso Vocês têm cinco segundos para obedecer V, P, V, D, A, G, R, M, F, Q, R, S, X 3 Por que? Por que? Por que? Lara, Lara Matilda! Vem, eu entrem! Vá fazer é difícil Tchau.